Porque otimiza muito o serviço do humano. Gente, a separação de um casal com filhos acaba afetando as crianças, muitas vezes. É um momento de decidir com quem eles vão ficar, de combinar tempo que o pai ou a mãe poderá passar com os pequenos. Se vai ser compartilhada, se não vai, a separação não impede a convivência necessariamente com os filhos. É a guarda compartilhada, mas agora uma nova lei barra essa possibilidade caso exista o risco de violência doméstica ou familiar. Quando esta mulher decidiu terminar o relacionamento, o companheiro revelou quem realmente era e passou a violentá-la física e psicologicamente. E quando eu resolvi terminar com ele, ele se demonstrou agressivo. Eu morava numa kitnet, o muro tinha quase 3 metros de altura, ele chegou a pular, ele ficava me aguardando até eu sair de casa para poder trabalhar, para tentar falar comigo. E ele não aceitou o final desse relacionamento, só fazia 3 meses que eu estava com ele somente. Manipulador, o homem conseguiu tornar a jovem dependente dele. Entre idas e vindas, ela engravidou. Em vez de cessarem, as agressões continuaram. Quando eu estava com 5 para 6 meses de gravidez, além de ele ter me agredido antes, a vizinha me acompanhou na época. E quando a vizinha me acompanhou, eu estava com sangramento, eu achei que naquele momento eu ia perder a minha filha. Desculpa. A filha do casal nasceu e a mulher conseguiu sair da casa, mas ele passou a persegui-la e as agressões e humilhações continuaram. Ele ficava reclamando, porque no começo da gestação, cada gestação é uma gestação, eu não estava produzindo muito leite. Ele chegava a beliscar meus seios, porque eu não estava produzindo leite, porque eu tinha que amamentar bem a filha dele, já com possessividade sobre a filha dele. Pouco tempo depois, a vítima do homem foi a própria filha, com menos de um ano de idade, abusada pelo pai. A minha menina, com 7 para 8 meses, além dele ser grosso comigo, eu peguei ele cometendo um ato com ela embaixo da coberta. Eu não estava na casa, ele falou para mim que ia fazer ela dormir. E eu peguei ele na coxa esquerda dele, me bebei ele com órgão reto, induzindo órgão para minha filha. Nesse dia, quando eu puxei a coberta, eu vi que ele falou que ele estava brincando. Com ela, ele falou que eu não estava fazendo nada, lavou água na pia e me deu um muro nas costas. E me machucou, me impou para trás, que eu quase caí da escada com a minha filha no colo, porque lá tinha escada. E nisso que aconteceu, ele pegou e falou para mim, que se eu falasse qualquer coisa, que a Cecília ia ser dele, que ele só estava esperando a Cecília crescer, que ele ia tomar a guarda da minha filha de qualquer forma. Tanto ela quanto a filha têm medidas protetivas contra o agressor. A mulher agora luta na justiça pela guarda unilateral da criança. Houve muitos engodos nesse processo, que chegou a levar o Ministério Público a pedir a absolvição do réu, com base no indúbio para o réu, que é a dúvida. Eles conseguiram plantar dúvida no Ministério Público, ao ponto do Ministério Público pedir a absolvição. Porque houve uma contratação de uma causídica que se negou a apresentar as provas ao Ministério Público. Então, justamente com base nisso, é que as pessoas não levavam a sério a fala dela como acontece na sociedade. A fala da mulher, ela é desqualificada. Em casos como este, que você acompanhou, as vítimas terão mais chance de conseguir a guarda unilateral dos filhos. Uma lei federal, sancionada no final do mês passado pelo presidente Lula, proíbe a guarda compartilhada em casos de violência doméstica ou familiar. Esta advogada especialista em direito da família, explica que os juízes já tinham este entendimento e que a lei vem para formalizar a questão. Posso ampliar até esse conceito, né? Vamos imaginar que o avô e o avó residam na mesma família, na mesma residência, enfim. Então, qualquer violência que possa se estabelecer contra o cônjuge ou companheiro, contra os avós ou mesmo contra os menores, né? Vai ser utilizado para se evitar o estabelecimento da guarda compartilhada. A proibição da guarda compartilhada pode ser aplicada mesmo se houver apenas indício de violência doméstica ou familiar. Quando o juiz abre audiência de conciliação e mediação, ele vai perguntar para as partes se há indício de violência doméstica ou familiar. Uma das partes afirmando haver estes indícios ou até prova de violência doméstica ou familiar, então o juiz vai abrir o prazo de cinco dias para que essas provas sejam apresentadas. Apresentadas as provas, o juiz vai passar a decidir. Há uma mudança que pode ser benéfica, não é, doutora? Sim, porque o foco é sempre as crianças. Nós já temos uma pessoa violenta, que foi violenta com a mãe dessas crianças e pode ser sim violenta com essas crianças ou já foi, né? Mas ser violento com essa criança, embora seja filho dele, nós já vimos isso, né? Até para usar isso como uma moeda, usar isso como um artifício contra a mãe. Então sim, é necessário que se pense. A proteção das crianças, se a guarda compartilhada é um risco, ela não deve ser levada. Então deve estar aí.